Quando entram para o nono ano, nono é de escolaridade, os alunos têm logo que optar por ter uma opção. Não acha que é muito cedo? O aluno arrisca a vida muito cedo, eu acho. Também, pode escolher à vontade. Qualquer pessoa pode escolher à vontade de qualquer idade. Depois, suponho a vocês que ele foi para uma área que obrigava a matemática. Uma coisa se tinha dito que obrigava a matemática. Faz a experiência e acha que ele não é realmente a matemática. Vai ter que mudar. Então, passa a favor, muda. Mas perde um ano, seu professor? É um grande amigo. A vida é também para perder anos, não é só para ganhar. Que negócio é isso?